Dito isso, vamos lá ver uma das maiores batalhas de todos os tempos, KFC vs Popais. E hoje é dia de provar eles, os galináceos mais famosos do nosso país. Estamos falando deles, Popais e KFC. Hoje teremos essa batalha maravilhosa aqui pra vocês. E pra gente fazer hoje essa comparação, eu peguei os combos de cada um dos elementos a serem comparados. Peguei o combo mais parecido que tinha nos dois. Esse combo consiste em uma bebida, uma batata, um sanduíche e duas tiras de frango. Temos aqui a embalagem do KFC e a embalagem do Popais. Vamos fingir que tá fechado, gente. Eu abri um buraco aqui em cada uma pra tirar o refrigerante, senão o refrigerante ia esfriar o resto das coisas, né? Mas vamos fingir que tá fechado. Olha, está lacradinho. Lá com inseguranças. E vamos começar por onde? Por onde? Nem por esse, nem por esse. Não ia começar pela bebida. Popais mandando a sua latinha maravilhosa. Pepsi, paizão. E o Kentank's Fry Stickens. Nunca comi no Popais. Agora eu quero ir amanhã. O que você me recomenda? Deixa eu ver o lanche que ele pediu, mano. Mas tem que pedir a batata. Já comenta aí se você prefere Pepsi e Popola. Deixa eu ver o lanche que ele pediu. E já vamos partir para os lanches. Porque esse aqui a gente já conhece. Eu vou tomar as duas no meio do vídeo. Mas vamos partir para as outras partes que são as mais interessantes. Mas antes disso, já vem aqui embaixo e se inscreva no canal. Pepsi ou Coca, eu tomo as duas. Mas eu gostava muito da Pepsi Twist. Estamos para frente do meio. Vamos começar com o do Popais. Eu rasgo assim também. Mandou aqui batatas fritas. A minha é protegida. Mandou aqui duas tirinhas de frango. Tirinha de frango. E aqui mandou... Eu já vou logo avisar, né? A gente vai ver aqui a maior batalha de todos os tempos. Mas eu gosto mais do frango da Popais. Porque ele não é tão duro. Não é tão crocante como a do KFC, tá ligado? Eu acho que a do KFC é muito crocante. Entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Tá bem diferente. Compridinho. É, ele pediu o sanduíche... Naquele pão que parece pão... O que é chupi mostarda? Heinz. Do jeito que não é gosta. Pão coisa, né? Pão... Francês. Tipo pão francês. Mais 90 centavos. Contando com a entrega, que foi 6 reais. Vamos separar aqui os elementos pra gente provar de um em um. E agora vamos pro do KFC, que também já tá violado aqui. Aqui também mandaram as duas tiras de frango. O sanduíche de frango, que tá mais bonitinho aqui. Tá redondinho. O outro tá parecendo um cachorro quente. E as nossas batatas fritas, olha. Gostei desse negócio aqui, hein? Tá bem... Bem bonita a caixinha. Vamos reservar tudo aqui. E agora vamos começar as comparações. Mas antes vamos ver o preço do KFC, né? KFC, com a taxa de entrega, é custou o mesmo preço. 47,90 o pedido, mais 6 reais a taxa de entrega. 6,99 a taxa de entrega. Bom, os preços são bem parecidos. É, o preço não tá tão absurdo, né? Até mais... Vai levar essa porque os preços... Até porque é o combo, né? Rapaz do céu, deixa eu ver um negócio aqui. Pô, frango... Duas tiras de frango, o hambúrguer e a batata, mais o... Mais o refri, tá de boa, tá tranquilo. Mandou nada. Engraçado que no pedido eles eram os únicos que perguntavam se precisava de... Canudo e... Enfim, talheres e essas coisas. Vou ter que pegar um copo pra beber refrigerante porque não mandaram o nosso querido Canudo. Como um bom sommelier que sou, temos aqui duas taças. É como a Coca deve ser bebida. Eu não tomo Coca há três anos já. Do lado do KFC. Nem lembro a última vez que eu tomei Coca. Refrigerante no geral, né? Nossa Coca-Cola aqui do KFC. Clicans é uma merda. Quero livro todo dia, Jota. Valeu, Felipim. Valeu pelo quarto mês, mano. Eu tô há três anos que você tem uma refri, mano. Vai fazer três anos. Nossa Pepsi do Popeyes. Falo nada, hein? Falo nada pra você, hein, Franklin. Mais um convertido. Estamos a dez da meta, hein? Um bom refrigerante. Bebendo junto é bem parecido. Os refrigerantes, os dois foram aprovados. Tudo muito bom. Mas vamos agora para o que interessa, que são as comidinhas. E vamos começar pelas batatas fritas em fries potatos. Batata do Popeyes, pesando seus incríveis 108 gramas, contando com a embalagem. Batata do KFC, pesando seus incríveis 128 gramas, 20 gramas a mais, contando com a embalagem também. A embalagem das duas vem furadinha, pra ajudar a não ficar tão murcha a batata, né? A batata do Popeyes tá bem linda. Tem uns temperinhos nela. Diferente. Cara, não troca com a batata do Popeyes, que eu já falei. Batata do KFC. Olha lá. É só uma batata. Vamos provar. Mas não chega nem a trocar. A embalagem furada não ajudou nada, não. Já bem murcha. Mas tá gostosa. Não, não fica gostosa não, cara. Para, cara. É congelada. Mas tá gostosa. Essa batata no delivery não fica gostosa nem fodendo. É uma batata bem bonita, cheia de temperinhos. Vamos lá. Ó! A crocância. Não troca. Não tá 100% crocante, mas tá muito mais crocante do que a do KFC. E aí, Caio, boa noite. Um bom temperinho que agrega valor. Agrega muito. Vou pedir. Uma batata muito agradável. Batata do KFC. Tá bem murchinha, mas tá saborosa. Olha isso aí, cara. Não é o melhor do mundo, não, mas... Olha isso aí, cara. Hum. De 0 a 10, nota 7. Nossa batata do Popaz. Por outro lado. Bem temperadinha. Crocante, ó. Não tá muito crocante, mas tá crocante. Temperinho diferente me chamou atenção. De 0 a 10, nota 9,5. Só pede pra uma batata feita na hora. Temperinho tá muito bom. Muito foda. Ela é muito forte, cara. Marque minhas palavras, cara. Confia no que eu tô falando. Uma batata diferente. Vamos limpar o nosso paladar. Pede aí, cara, na casa de vocês. Ou quando vocês forem, pede. Ferem no shopping. Sanduíches. Não, as cheirinhas de frango. Eu acho que o sanduíche do KFC vai ser melhor, porque ele pediu... Depois do sanduíche, são sanduíches. Ele pediu o sanduíche do Popaz no pão francês, mano. As cheirinhas do KFC e as cheirinhas do Popaz. Vamos pesá-las. KFC pesando 144 gramas com a embalagem. Olha ele aí. Meu Deus. Ele está de volta. Jogadas. Que isso? Eu tô aí todo dia, rapaz. Só não fiz live domingo. E tinha as opções. Dá pra pedir a tinta de frango. Olha que bonito. Ó. Ai! Pô? Canalha! Eu nunca tinha comido fango frito. Do Popaz, nem do KFC. É bom. Confarte. Popaz mandou ketchup. Vamos provar com ketchup. Aqui é Helmers, hein? Aqui é Team Helmers, hein? Já. Já ouviu. Parece ser a 0-1 dos Estados Unidos. Já ouviu falar. Também vieram dois pedaços. Vamos lá. Sinceramente, cara. Cara, vou ser bem sincero. Vou até pausar pra falar. Desculpa, pausar YouTube. Não tem tanta diferença assim entre as duas, tá ligado? Tipo de sabor, né? Eu acho que o que pega são os molhos. Os molhos são muito bons. E o que eu já falei, eu acho muito crocante a do KFC. Mas eu acho que ele pediu até a mais crocante do Popaz, né? Não tão crocante quanto o Popaz. Esses frangos são muito bons. É muito bom. Eu, particularmente... É um pouquinho mais firme. O meu molho mais gostoso, que eu acho mais gostoso... É o molho mostarda e mel, mano. É o meu preferido. Mas muito mesmo. Pra mim, 0 a 10. KFC, nota 10. Popaz, nota 12. O Popaz tá um pouquinho mais... 2 a 0. Mais crocante também. 2 a 0. Então, se eu compraria de novo... 2 a 0. Compraria qualquer um dos dois. Muito gostosos. E é isso. Bom mesmo. O placar tá lá. 2 a 0. Ajudando bastante agora na hora de limpar a mão, se faz necessário. É isso que importa. Higienização. E agora sim, vamos nós para os sanduíches, que é o mais incrementado, o mais completo de tudo que tínhamos... Eu acho que o Popaz vai perder, porque é um profancês. Os franguinhos. Que estavam maravilhosos, agora vamos para os sanduíches. Vou ver se eu consigo o nome dos sanduíches que vieram nos combos. O sanduíche que veio no combo do Popaz foi o Double Chicken. E o sanduíche do KFC foi o Double Crush. São os equivalentes. Vamos pesar o do Popaz. 193 gramas. Vamos pesar o do KFC. 248 gramas. No sabor, o Popaz tá um pouquinho à frente do KFC. E na quantidade, o KFC tá um pouquinho à frente do Popaz. Tá tudo bem razoável. Mas nada que atrapalhe a experiência. Os dois são muito bons. Vamos começar com o KFC. Já abri os outros aqui pra mostrar pra vocês. Sei lá o quê. Vamos partir o nosso... Pô, bonito, hein? Bonito. É inegável que é bonito. Aqui está o nosso Double Chicken com... Manda esse maluco raspar o braço, Jota. Tá me irritando. Parece que é bem apetitoso. Pãozinho com o Jota. Que isso, cara? E vamos lá. Cara, é inegável que é bonito. Eles podiam ter mandado um potinho desse de maionese, né? Pô, o franguinho veio gostoso, mas só o franguinho seco. Tem que ter molho, pô. Piz de frango sem molho é loucura. Nunca faça isso. A saladinha é alface. Dos vegetais, o que menos me incomoda. O que menos me incomoda. Não é que ele gosta, não. É o que menos me incomoda. Tá molhinho, né, KFC? Vacilou aí nessa parte. Mas o sanduíche é muito bom. Ele vai amassar a metade, filho. Pão não é o mais fofinho do mundo. É um pão que estava lá na prateleira. Mas o conjunto da obra está maravilhoso. De 0 a 10, nota 10. Compraria de novo, sem dúvidas. Agora vamos para o sanduíche de frango do Popais. Ó, o pãozinho é de hot dog mesmo. Pô, bonito, pô. Eu achei legal, porque com as tiras dá mais certo, né? Não quando o KFC tenha ficado ruim. Ficou bem legal também. Mas assim ficou bonitinho também. Gostei. Praticamente a mesma coisa, saladinha. Mas esse tem um tipo de um vinagrete também por cima. Franguinho. E tem uma maionese aqui, mas está bem pouquinho. Poderia ter vindo mais. E vamos lá para o nosso sanduíche de frango do Popais. É dentro. É bom. Mas o vinagrete broxou o frango. O frango está muito mole. Ih, bicho, rapaz, não cortei. Vou cortar. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. O vinagrete broxou o frango. Fingiu que eu não mordi ainda. Olha que bonito o meio de sanduíche. Não, não ficou tão bonito assim, não. Vinagrete, salada e um pinguim de maionese. Mas eu acho que é por causa do pão, né? Causa a estranheza. É gostoso, bem saboroso. Mas o frango fica bem murcho. Mas aqui deu o KFC, hein? Vamos adicionar um ketchup? Aqui deu o KFC, hein? Uma moçardinha. Não, aí tu se perdeu, paizão. Que isso. Bom demais. O pão é do mesmo padrão do pão do KFC. Não é o mais fresquinho do mundo, mas tá ok. Prova só com ketchup, que a moçarda deu uma roubada no sabor. É claro, porra. Combina bastante, né? Mostarda é forte pra caralho. E eu gosto muito de mostarda, mano. Eu gosto muito de mostarda. Minha ideia é sobre esse lanche. Na questão dos sanduíches, o KFC ganhou. O sanduíche do KFC tá mais gostoso nos dois pontos na nossa escala de pontuação. Sanduíche do Popaiz fica com uma nota 8. KFC é nota 10. Muito gostoso. Do Popaiz também tá bom. Só que o frango deu uma broxadinha por causa do vinagrete. Já não ficou aquele negócio meio... Não sei. A crocância do KFC também não tava 100%, mas tava ali. Manteve o padrão, entendeu? Não chegou a virar aquela massinha molhadinha, sabe? Que aconteceu no Popaiz. E é isso aí. E tivemos quase um empate técnico. Vou te dar aqui o sanduíche pra gente fazer nossas conclusões finais. Mas antes de eu dar o meu relatório final aqui, já vem aqui embaixo e comenta se você prefere KFC ou Popaiz. Aqui é Popaiz, paizão. Batata. Popaiz. Tirinha de frango. Popaiz. Não que o do KFC estivesse ruim. Aqui é Popaiz, paizão. Assim, bem abaixo do nível do Popaiz. Mas o frango tava um pouquinho só abaixo. Já o sanduíche do KFC tava bem melhor do que o do Popaiz. Lembrando que essa é a minha opinião. E o KFC também mandou o Coquinha. Coquinha é a vida, né? Comentei. Dei o engajamento pro ano. Não faz, ganhou na batata. E no frango, empate técnico. Amei conhecer esses dois fast foodicos maravilhosos. Uma experiência que eu nunca... Não é inscrito no canal dele? É porque esse canal aqui é o meu canal que eu assisto na live, mano. Não é o meu canal principal. E é isso aí, galera. Eu mal sou inscrito nos canais aqui. Não era nem pra me inscrever nesse. Porque vai ficar parecendo um canal só dele. Hoje um beijo. Cara, se você for no Popaiz, ficou interessado, não é AD? Olha isso aqui, cara. Cara, experimente esse aqui, ó. Esse aqui do Fogácea, os caralhos de asa. Esse aqui é um absurdo, irmão. Esse aqui é... Esse aqui é maluco. Esse é absurdo, mano. Esse aqui é doideira, tá? Fica a recomendação. Esse aqui é um absurdo.